Eu tô atrevida mesmo, né? Como é que você aparece na porta da minha casa? Como é que descobri o meu endereço? Descobri o segredo de um cofre. Você acha que eu não descobri onde é que você mora? Eu vou reclamar com a cerimonialista do hotel. Onde é que já se viu isso? Passar meu endereço pra qualquer um. Vocês estão falando do hotel que teve o roubo? Dizem que estão acusando o Eric? Pois eu sei muito bem que não foi ele. Eu vi o Eric crescer aqui mesmo nessa cozinha. Sempre adorou minha macarronada. Ô, meu filho, você tá querendo um prato? Não precisa, Madalha. Ele não vai comer. Madalha, você me faz um favor? Você pode ver se tem alguma coisa pra arrumar lá dentro pra gente poder conversar mais à vontade? Claro. Vem cá. Isso tudo aí é pra manter a forma. Você disse que queria conversar. Sobre o nosso acordo. Acabou, né? Acabou. Eu disse que eu não ia contar. Pra polícia, eu vi você e mais dois caras roubarem as malas do doutor Pedrinho Guimarães em troca. Troca pra te ajudar a separar a Luísa do Eric. Já vi as camaradas comentando lá que a Luísa já tá deixando o hotel. E o Eric foi transferido pra casa de custódia pra continuar preso. Ou seja, o casal tá mais que separado. Acabou. Acabou. Eu acho que é engraçada essa tua insanidade, sabia? Você achou mesmo que o Eric vai continuar preso? Meu pai não roubou o hotel. Seu pai apareceu dias depois usando o mesmo óculos que foi usado no furto. Seu pai tem um ponto mais largo com esse cara. Porque a perícia ainda não fez uma análise comparativa do risco do seu pai com esse rapaz que aparece na porta. Aí vocês prendem ele mesmo, você tem certeza? Resão preventiva pelo fato do seu pai estar usando o objeto que tava nascendo no crime. Pra evitar que ele fuja. Meu pai não é covarde, tá? Ele enfrenta as coisas. Pelo que eu sei, Bebete, quem sempre foge é você. O que você faz isso, Bebete? Seu pai, ele é mau com você. Ele é agressivo. Meu pai me ama. Sabe que acontece alguma coisa ruim lá em casa, eu causo dinheiro ou... Pode falar, Bebete. Faço o que te ajudava, Bebete. Foi por minha culpa. Tipo agora. Você tá me dizendo que o seu pai tá preso por sua causa? Você teria coragem de ir embora e deixar o seu velho avô pra trás? Se o meu velho avô aceita ser sustentado por um ladrão, sim. O avô tá cada vez mais difícil acreditar na inocência do Eric. Eu tenho certeza de que foi o Grápula. Então se foi, o certo é que a gente não aceite a ajuda dele, o senhor não acha? Mas eu não estou aceitando a ajuda de ninguém. Este hotel é meu. Não é, senhor. O senhor assinou a venda do hotel. O senhor recebeu os dólares. O avô, o hotel é dele. O Douglas me disse que a nossa estadia e tudo que a gente tá consumindo tá sendo pago pelo Eric. Delito, recolha tudo isso aí que eu não quero mais um copo d'água neste hotel. Sim, meu nome. A estadia também está paga por ele? Todas as nossas despensas estão sendo deputadas de uma conta pessoal do Eric, vovô. Minha filha, será que não dá pra gente pagar tudo isso enquanto o hotel não volta pra mim? Vovô, o meu hotel montou cinco estrelas. O que sobrou da venda do carro não dá pra pagar quase nada. Ficar aqui é só com o Eric bancano. É isso que o senhor quer? Delito! Arrume as minhas malas. Pegue tudo que é meu. Não quero deixar nada aqui. Recolha. Os quadros, o meu jogo de gabarão. Pegue todas as gavetas. Eu quero tudo. Vovô. Ai, vovô. Isso é um certo a fazer. Minha filha, a noite de hoje também já está apaga. Com licença, a diária vai até amanhã ao meio-dia, doutor. Então vamos sair amanhã ao meio-dia. Pronto, claro. Não sou eu, ladrão, pra fugir no meio da noite. Aham, Nelito, meu suco. Vovô. Está no bem. Respeita os cabelos brancos dele, dona Luísa. Vovô. Que foi? Ei, o suco já foi pra conta. Ah, partiu o futebol? Vamos, é, hoje está certo, 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 hoje está certo. Na hora boa, na volta do momento não joga junto. Eu estou encanado com o que está acontecendo. É, o seu cara não está muito bom, não. O que está acontecendo? O que está rolando? Eu fiquei sabendo pra chegar uma atimação, cara, eu não tenho álimo pra aquela noite. Cara, era pra gente ter pensado iniciado, sabia? Mas já chegou pra você? Não, não, então até lá a gente vai pensar em alguma coisa e vai dar tudo certo. Agora vamos jogar bola e esfriar a cabeça, senão eu também vou ficar maluco, para de pensar nisso mesmo. Bora, anima! Bora, anima! Seja bem-vindo! Vai! Chega junto! Vai, 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 vai! Baixa a viagem! Baixa a viagem! Agnaldo! Sim! Não te incomoda em saber que o povo do hotel vai preso no nosso lugar, cara. O cara é rico, Júlio. Não vai dar nem tempo que eles esquinaram a cama na cadeia. Não vai ser bom, caralho, não! Vai! Vira-se junto! Eu vou levar lá, Júlio! Caralho! Caralho! Valeu! Aê, Júlio! Vamos lá, para a pera! Vamos lá, para a merda. Vamos ganhar! E aí, como está o teu pera? Vamos ficar a bola? Caralho! 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 Caralho!ixem! Mis! Toda cela aqui tem frecobar, televisão Tá de gozação, doutor Teu advogado esteve aí dando um agrado pra geral Ah, então eu tô pagando por isso Pô, doutor, a gente só entendeu que o senhor tá acostumado com coisa boa Fica à vontade aí, doutor Então fica, filha, se você prefere assim Melhor que ficar fugindo de cidade em cidade, né? Eu vou pra empresa, mais tarde eu volto pra te buscar sem discussão, combinado? Você vai com esses óculos? Ué, só o outro lado, convidado, meu Beto Filha, não é que esses óculos foram parar nas suas mãos? Então você encontrou os óculos do ladrão no salão de festas? Contei no chão e eu levei pro meu quarto Minha mãe pegou achando o cara dele Minha mãe pegou o cliente Você chegou a ver o seu pai usando esses óculos, né? Você recebeu isso por quê? Ele foi falar comigo que a gente tinha que ir embora do hotel O que você não disse pra ele? Imaginava os óculos do ladrão Se eu falasse pra ele Que eu peguei os óculos no chão Eu ficava muito decepcionada com ele Decepcionada por quê? O pai sempre fala que eu não posso pegar o que é dos outros Porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo que eu quero Você tá legal, Bebete Tô Bom, Bebete, muito obrigada por você ter contado tudo Por você ter confiado em mim Agora eu vou te mandar uma intimação pra você comparecer à delegacia Então você vai acompanhada do seu representante legal Confirma tudo o que você me disse, ok? Precisa mesmo disso? Claro que precisa Porque essa informação dos óculos só tem valor se tiver escrita Tudo bem? Eu vou Preciso ajudar o meu pai Olha, pra mim brincadeira é chiquilinha Pra pobre tipo você é mesmo Agora pra alguém rico como o Eric Quando você piscar, ele já saiu de lá Então essa prisão não ajuda muito o seu plano de separar os pompinhos, né? Do jeito que o Eric tá encantado com a Luísa Quando ele sair dessa cela Ele vai correr Pros braços dela Nossa senhora Só teve uma vez Que eu vi o Eric Amar uma mulher desse jeito Mirela Aí quando ela morreu O que aconteceu? Foi por fora do pulso, Eric E só eu fui capaz de tirar ele de lá É isso É isso Não, você não tá pensando Se você quiser me ajuda pra pagar alguém, eu tô fora Tô fora de mim Meu cara, me dá louco Eu não quero matar a princesa, não Eu só quero jogar o Eric no fundo do posto de novo Pra ser eu a pessoa que vai tirar ele de lá novamente E você não me ajudou a fazer isso Em troca de Deus, eu te deixo Entendi É o seguinte Você vai ter que sair Eu não sei Sua mãe tá de mim pra cá Mãe O que é cheio? Não, Daniela, me prepara um chá Onde é tipo? Você que é? Eu? Eu não sei É o concierge do Carioca Fala-se, mamãe É que eu perdi, imagina Porque eles deixei meu anel lá no hotel Aí eles acharam Gentileza, né? Esse rapaz simpático vem devolvendo E ganhou um banquete como recompensa Sabe como é pobre, né, mamãe? Chegou esfomeado Hoje eu trouxe o anel A senhora que sentiu com a senhorita aí Agradecer Prazer Obrigado pelo lanche E o processo Bom, hoje eu trouxe O processo Bom, hoje eu trouxe Ela aprontou alguma coisa Enquanto eu dei aquela sumida? Não Não Tá, tudo bem Ela não fez nada não Ela tá lá no quarto esperando Eu só tô meio preocupado com ela Mas tá tudo bem A gente fala disso amanhã Tá Flore? 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 E você? Flore? Você ficou presa, foi? A arrumadeira te fechou aí dentro? Eu vou brigar com ela E olha Fica tranquila Falei nada de você pra polícia Por que cortou tão cedo, meu sobrinho? Hoje é seu dia de folga Podia ter dormido um pouquinho mais Eu vendi minha folga, tia Eu vou trabalhar no salão de café da manhã Preciso repor aquele dinheiro Repor? É, quer dizer, juntar É, eu preciso pagar o amigo que me prestou o dinheiro, entendeu? Tia De agora em diante Eu preciso dos recibos do aluguel na minha mão, ok? Ok Eu já separei duas pastas Vai ver Vai ver o que ela quer ver Olha Olha Uma Para os recibos do aluguel E a outra Para as apólices do Sherlock Ah, entendi Então a senhora não desistiu de comprar o diazigo do cachorro, é isso? Tia O Sherlock está vendendo saúde Ai, que Deus o conserve Mas não desisti não Vou comprar O corretor vem aí hoje A senhora que sabe, minha tia Olha, vou trabalhar Vai, meu filho Eu sei que mal é pesado Mas eu ouvi um barulho Ai, a madrugada inteira Maravilha Barulho de quê? Barulho de... Tá de gente carregando coisa Mas isso é mudança É, coisa incrível Ué, cadê o Sherlock? Ele tá sempre aqui pedindo pão? Sherlock? Ele tá aí? Não Sherlock? Passa Tchau, mãe E meu beijo Ai, sabia Tchau Tchau Bom trabalho Você também Você é nova, mãe? Tá sobrando dinheiro, hein? Olha aqui, Aníbal Se tá sobrando É porque eu fiz por merecer Eu não sou encostada Feito uns e outros, hein, não? Você diz isso Porque você não tem problema de saúde Eu sei qual o seu problema Para de implicar com o seu padrasto E Aníbal Se a menina comprou a bolsa É porque a bolsa... Filho, isso é uma bolsa de grife? Que isso, mãe Essa bolsa é falsificada Igualzinha, né? É isso Sustentando pirataria Depois pôs a licentinha Ih, deu pra mim, hein? Tchau Quando é que vocês vão se entender? Lica Que carinha assustada é essa? O Xerroque tava lá de mim Com a casa fechada hoje Que estranho Não mora ninguém lá antes Mas sei que tava tinta Porque tem alguma coisa ali dentro, né? Deve ser um gato no telhado Tchau, bonitinha Tchau, bonitinha Belito, você já foi mais eficiente, meu filho. Onde é que estão meus ovos, Benedict, meu café com creme? Doutor Pedrinho, a dona Luisa não me deixou trazer seu breakfast aqui na suíte. Ela disse que quem ia pagar era o doutor Eric. E o que eu faço? Faço fome. O senhor faz como todos os outros hóspedes do hotel. Desce e toma café com o bife. Ah, não pode ir. Nunca tomei café neste salão. Na pérgula. Ah, eu tomava a pérgula, não me dá vontade. Sim, mas na pérgula, doutor Pedrinho, tem que pagar por fora do mesmo jeito. Incluído na diária, só aqui no bife. Tenho que passar por isso na minha idade. Alvos mexidos. Salsicha. Queijo, doutor. Frutas. Será que estão fresquinhas? Claro que estão fresquinhas. O doutor sempre prezou pela qualidade dos produtos. Você falou bem, eu sempre prezei. Mas agora o hotel não pertence àquele sapato quente. Me garante que a qualidade da comida é a mesma. Eu garanto, doutor Pedrinho. O senhor pode ficar tranquilo que eu sempre vou zelar pelo bom nome do seu hotel. Faça isso, doutor, faça isso por mim, viu? Porque eu ainda vou voltar a ser dono disto, doutor. Com certeza, doutor. Por que o senhor não se senta? O Nelito conhece o seu gosto, ele vai servi-lo da maneira que o senhor merece. Eu quero ovos, Benedict. Mas não tem um bife, doutor, é um pedido à la carte. Eu vou mandar prepará-los. A perfeição. Seu doutor... É por minha conta. Com licença. Trouxe um presente pra você. Só não tá aqui comigo, tá lá em cima da suíte. Você se espetou no hotel pra festa. Sério? Eu se espetei pra ficar com você depois da festa. Fala pra você, tá? É claro que eu preciso ir pra dar um hotel por minha causa. Foi por causa do roubo. Pode entrar, a porta tá aberta. As malas estão aí, pode pegar, mas eu tô indo. Desculpa. Não sou o carregador de malas, mas se quiser posso te ajudar. Bebete? Desculpa, Bebete. Eu tava esperando pelo... Luísa. Eu queria conversar com você. Pode ser? Alô, Sérgio. Sérgio, você acha que vai demorar muito pra resolver a situação do Eric no Pará? Não, eu acredito que não. Eu tô embarcando pra lá agora. Eu tenho uma audiência marcada com o juiz que tá tratando do caso. Hum. Eu tô indo hoje lá na casa de custódia. Algum recado pro Eric? Diz que eu liguei lá no hotel, que a Bebete já apareceu e que tá tudo bem. Eu tô chato. Mais alguma coisa? Ah, sim. Diz pro Eric que o juiz daqui do Rio de Janeiro já permitiu que ele responda esse processo em liberdade. E eu tenho esperança que esse juiz do Pará faça o mesmo. Ô, Sérgio. Se você fosse um advogado competente, não tinha esperança. Tinha certeza. Me mantém informada. Tchau. Bom dia, doutor. Bom dia. Houve um falatório aí no corredor sobre o café da manhã. Não vou receber, não? Não. O senhor vem comigo, por favor. Ô, doutor. O senhor é por aqui, por favor. Não, não, não. Por aqui. Esse é o refeitório víctico. Pode ir. Bora, bacha. Vai, Luiz. Obrigado. Você veio pra cá por quê? Dois mandatos de prisão preventiva. Dois enganos da justiça. Sei como é. Eu também tô aqui por engano. Dois mandatos de prisão, é? É acusado de quê? Do rumo do Carioca Palace. Caso de corrupção antiga lá no Pará. Aí, pessoal. O cara do Carioca Palace. Ô, Eric Ribeiro. Prazer. Miranda. Doutor Miranda. Eric, você foi muito ousado. Parabéns. Hum? Todo mundo só fala disso aqui aqui dentro. Do Carioca Palace. Tá vendo? Homem de mestre. Não. Não esquenta, Eric. Rapidinho, você sai dessa. É só teu pão esquerdo. Isso, você deve ter. Hã? Bem que eu tava te reconhecendo. Do noticiário de ontem. Aí, Firmina. Você que passa o dia vendo TV. Não viu o nosso amigo aqui, não? Eu não gosto de noticiário. Só tem coisa ruim. Só vejo novela. Eric, gostei de você. É verdade. Quando a gente sair daqui e isso não vai demorar, eu quero te procurar um negócio. Uma sociedade. Negócio grande, Eric. A minha empresa é muito bem relacionada. Só com gente graúta. Lamento decepcionado, mas eu não roubei nada. Nem paguei propina pra ninguém. Claro, claro. Eu também não. Pelo menos ninguém pode provar. Não esquenta, Eric. Vamos tomar um café, tá? Bem provar esse furo. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Eu quero ver quem roubou o Carioca Bals na cadeia. Calma, Eric. Nunca te vi assim. Você nunca me viu assim porque eu nunca fui preso. Ainda mais por crimes que eu não cometi. Fez isso, acabou com a minha vida. Isso aqui é um inferno. Não seja dramático. Aposto que aqui dentro tá cheio de empresários como você. Como? Eu não. Eu não roubei nada. Eu não faro potencial. Eu ficando com a minha vida. Eu não te vi. Eu não fui que eu não me Jessica. Eu vou ficar. Eu não te vi. Eu não te vi. Eu não te vi. Eu não te vi. Como assim? Não sabe o nome das pessoas que gostam de você nesse hotel Por isso é isso Oi Jefferson Presidente, eu vim buscar as suas malas, Dona Luís Pode levar todas essas, por favor Jefferson Obrigada por se importar Pensa nisso, Luísa Não tem creme? Me aberturei o creme? Vou pegar para o senhor Em décima Não tem creme, não tem creme? Eu vou buscar você na cozinha agora Não, não, não. Deixa as filhas que eu pego lá. Eu levo essa galeta de damasco pra ele, que ele gosta. Obrigado, Júlio. Delito. Vou pegar seu grimo, doutor, com licença. Doutor Pedrinho, o Delito pediu pra trazer pro senhor. É, o damasco, né? O filho preferido. Seu nome é Júlio? Hã? Júlio? Hã? Você não esteve na minha suíte, rapaz. Naquela manhã em que eu estava falando com o meu contador, que eu ia vender o hotel. O senhor é bom fisionomista? Sabe, Júlio, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e faria tudo diferente a partir daquela manhã. Eu também, doutor Pedrinho, eu faria tudo diferente. Você é jovem, rapaz, o que é isso? O que é que você pode ter de arrependimento da vida? O senhor não iria acreditar. É bom, seja o que for, a tua juventude se permite fazer tanta coisa. Mudar, fazer o que você quiser, já eu... Não tenho esse tempo, eu tenho que me acostumar com o que vier. Eu trouxe canela também. Sou quieto. Por favor. Vovô, as vossas malas já estão prontas. Vamos. Vamos Mais um dia Nós vamos voltar Mais um dia E na graças a Deus Que a maluquete da filha dele Caiu de amor por isso aqui E nós? Nós ferramos, né? É só a gente que queria ser demitido Isso tudo parece castigo Castigo? Castigo pra quem? Oi, Júlio Eu tava mostrando pro Júlio Como é que é difícil arrumar isso aqui Principalmente por dar Os lençóis embaixo da cama Júlio achou que parece castigo Fazer isso todo dia Não, eu já acostumei Até dá pra fazer sozinha Mas é bem melhor fazer em dupla Imagina Bom, eu vou deixar a dupla trabalhando Porque eu tenho um compromisso Mais tarde, eu vou pra casa Não tem compromisso, Júlio Aí, ó Usa saia o compromisso por acaso, hein? Não tem problema, né? Não, não tem problema Que forte, hein? Que isso, hein, Júlio? Vai ficar de troca, assim? Eu? Não sei por quê Porque pelo visto O Júlio vai sair com uma mulherzinha E você pra cá E tira por aí Ai, anda, vai Arruma essa cama, hein? Tá nervosa? Sai, vai Entra de cama Não vai ter mais Pode casar a mentira Casar a mentira Tem só os senhores e senhores Silêncio Troca Cala a boca Tá vendo o cabelo Silêncio Oi, dá licença Vocês podem deixar a gente conversar um pouquinho? Obrigado Você não tem vergonha, não? Tem que ficar jogando pra ganhar uns trocados Eu tenho que fingir que preciso desse dinheiro das apostas E praticar Pra manter minha sorte viva Agora você pode comprar a sorte Aguinaldo, vem cá Aprendi nessa vida que duas coisas O dinheiro não compra É sorte É amor Seja bom, Malagueta É da sua conta Aguinaldo, Robson e Malene Venham comigo, por favor Pra onde? O café fofo do seu Douglas O que foi? Chegaram as intimações Pra vocês deporem Vocês têm que assinar o recebimento E aí Então, o senhor ! Não é hora desse maluco surtar. Onde é que ele vai? Oi senhor, bom, eu queria, eu quis dizer que assim, eu estou um pouco ferrado, eu fiz uma coisinha errada, e eu estou meio sem saber, assim, como a gente é preocupado, e eu não sei o que eu faço, o que eu faço. Se desesperar agora só vai piorar as coisas. A gente tinha que ter pensado nisso antes, Malaguê, construindo um álibi para mim. Eu fiquei lá, parado, a noite inteira, naquela van, esperando vocês trazerem as balas, não. O que você vai dizer no depoimento que você está no seu irmão, entendeu? O Vanderlei? Isso. Não, não, não tenho coragem de abrir para ele o que eu fiz. O que a gente fez. Eu compro. É o que ele mora. Na Tijuca, segundo ano, senhor. Mas uma garota de serviço, depois a gente vai lá. Tá bom, gente, acalma, depois a gente conversar, ok? Espera. O que? É essa, Malagueta. A gente precisa de proteção. Ele não deu. Eu acho que ele não vai levar a nossa cara, não. Mas ele perdoou o meu ladrão? Sim, mas só depois que o cara se arrependeu. Aproveita que seu pai foi bater perna para comprar o material. E você já vai levando as coisas e fica por lá, Drica. E me acabou de ser pãozinho vermelho. Dá na caixa, filha. Não esquece de dar lanche para sua irmã antes da apresentação, viu? Vamos, Drica. Vamos lá. Olha a Tereza lá. Tereza. Tereza, vem cá. Você escutou alguma coisa aqui hoje de madrugada aqui na vila? Não. Por quê? O que a Dona Neide disse é que viu dois vultos de pessoas entrando aqui na vila, carregando malas e caixas. Eu fiquei assustada. Eu acordei e não consegui mais dormir. Olha, eu não lembrei direito quem era assim, mas eles entraram aqui nessa casa vazia. Chegou o que estava lá de fora hoje. Gente, essa casa está fechada há tanto tempo já. Geralmente quando alguém chega numa casa se abre, né? Assim, para o ar circular, a casa continua fechada. Ah, mas se tem gente aí dentro, tem. Tem ou tem, Otávio? Tem. Isso tem. Vamos deixar o mistério para depois. Calma, Drica. Calma, Drica. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte. Beleza? Onde é que eles estão indo com essas malas, essas coisas? Ah, o Márcio, então é, ele foi para a faculdade. A Drica foi ajudar, porque é um trabalho assim que fala sobre educação infantil. Ah, o Márcio já está lá de cima. Queria que o papai e a mamãe vivessem ver a nossa apresentação. A mãe tem trabalho para fazer em casa e o pai se vê isso aqui ia ficar uma ferro. Mas não está tão legal? Tenho certeza, mocinha. Você está com o texto bem decorado? Eu sou a melhor chapeuzinha do mundo. E a mais convencida também. Posso ajudar? Ah, sim, por favor. Ahn... Peraí as sobras de madeiras da oficina. Vocês trabalham com madeiras nobres aqui e é tudo tão bonito. Qualquer coisa ajuda é para fazer uns bonecos. Claro. Eu vou ver o costume para você. Obrigado. Que... Precisa ser de marceneira? Boa remuneração. Eu estou cansado de ver o senhor sonhando, pai. ... a mãe de se matando para conseguir sustentar a gente com um pouco com seus sonhos. Hoje é seu dia de sorte. Achei vários pedaços bons de aproveitar A gente cede pra você Muito obrigado, amigo Quando o espetáculo ficar pronto, eu Coloco o nome da loja de vocês nos agradecimentos Ótimo Escuta, vocês estão precisando de um brasileiro Eu tenho bastante intimidade com madeira Queria tentar a vaga Quer ligar o proprietário? Me dá só com ele Aqui o telefone Você já está pronto, se quiser conversar Maravilha, deixa seus amigos e minha filha chegarem E a gente conversar, vamos dar licença Alô É ele? Marceneiro Ah, sim, sim, sim Valeu, meu, porque eu estou um pouco ocupado agora Faz o seguinte, anota o endereço aí Você dá uma passada aqui e a gente conversa Tá ótimo Eu já passo aí Obrigado Sejam bem-vindos e que possam ajudar Eu quero falar com o Alfonso Rodrigues O dono do tempo Diga que é Rodrigo Marques Ele está no escritório, só um momento Vovô, o senhor tem certeza que esse seu amigo vai querer nos receber? Meu amor, ele vai nos oferecer a suíte presidencial Eu ajudei esse espanhol quando ele chegou no Brasil Com a mão na frente ou pra trás E ele me adora Olha, infelizmente o seu Alfonso não vai recebê-lo Desculpa, você disse o voto, meu avô? Sim Mas o seu Alfonso disse que não quer o senhor voto Olha lá Sandra Helena com uma bolsa de grife Sabia que não era de hóspede coisa nenhuma Do que você está falando, Tânia? Bolsa bonita, Sandra Helena É nova? É Engraçado, né? Essa bolsa é da mesma loja da sacola que você estava carregando Você é malagueta, acham que eu sou burra, é? Amiga Como é que você conseguiu dinheiro pra comprar uma bolsa cara dessa? Olha aí, Dilson Tá tranquilo aí? Tranquilo Chegou um pessoal que quer falar contigo, mas não ia entrar Olha aqui o pessoal que tá querendo falar comigo Um deles que eu tenho O que você tá fazendo aqui, irmão? E esse cara aí, o que que é? É o... Ah, não, eu te conheço, pô A gente se viu lá no trabalho da Agnaldo E isso, exatamente Exatamente isso aí Bom, fiz o nome disso, eu tô irmão A gente quer conversar com você It's been a hard day, it's night I should be sleeping like a log But when I get home for you I find the things that you do Will make me see you now, right? I can't wait to see you now, right? I can't wait to see you now, right? I can't wait to see you now, right? Amém. 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 Amém.